Mais uma vez o Breja Maníocos pegou uma onda maneira. É isso aí, galera! Hoje estamos com essa cerveja genuinamente americana. Por quê? Por quê? Porque é uma cerveja que vai remeter ao dia da independência dos Estados Unidos. Como hoje é dia 2 de julho, independente se todo mundo sabe que é dia 4, a gente escolheu uma cerveja... Nascida em 4 de julho! A gente pegou uma cerveja que dizem ser a mais vendida do Oceano Pacífico. É, a cervejaria Kona, que é a número 1 do Oceano Pacífico, nascida no Havaí e apresenta para nós esta belezura. É uma cerveja que leva o nome de Longboard, que é uma homenagem à praia Waikiki, lá na Havaí, que é bem famosa pelo surf Longboard. E é produzida lá, né, em Havaí? Você lembra daquele filme daquele cara que era Raul, em Havaí? Será que ele bebeu essa cerveja? Não sei. Não lembro o nome do filme, bota aí na timeline o nome do filme. O mais bacana, pessoal, que a gente escolheu essa cerveja, a gente pôde escolher outras cervejas americanas. Mas a gente escolheu essa aqui especificamente porque, hoje em dia, a gente conta com mais facilidade nos supermercados. Isso aí. Porque a Ambev está ajudando a distribuir aqui no Brasil desde 2020. Isso aí. Essa garrafinha aqui de 355ml, Augusto, por quanto você pagou essa garrafa aqui? Paguei R$6,90. Vamos ver se vale a pena esse custo-benefício, né? A galera lá bate na gente. Ah, você deu 9 para 1, 9 para 1, 8,5 para 1, 7 para 1. Eu falei, galera, é o custo-benefício. Custo-benefício. Porque a cerveja é só achar o preço justo, o posicionamento dela. Para mim pode não ser boa, mas para outra pode ser. E a garrafa é toda customizada, na própria garrafa mesmo. É, eu gostei da chapinha, vai para o meu quadrinho. Então vamos lá, vamos abrir essa beleza aqui. Essa cerveja é uma láguia, ela tem 20 de B.U. e 4,6 de T.O. alcoólico. Então é uma cerveja boa para você viver na praia, no churrasco, com seus amigos, em casa, descansando. E o copo é uma tulipa, um copo tipo láguia também, para você beber seu chope. Sua cervejinha mais comum, né? Você gosta de beber e saborear. Cara, a cor dela, achei bem interessante, que ela está mais amarelada do que as demais, né? Ela é bem mais... Amarelo palha! Cara, achei bonita a cor, já começa por aí, hein? Pouca formação de espuma. Vamos beber? É, pouca formação de espuma mesmo. É. Saúde. Rapaz, hein? Bela escolha, hein? Posso começar? Pode. Olha aí, Augusto. Uma cerveja que você tem, tem um cheiro de malte, eu sinto até um dulçozinho do malte aqui, cara. Malte é muito presente, né? Bem, bem, bem aromática. O lucro você quase não percebe, né? Tem um amargozinho, um amargo bem de leve, assim, né? No final, mas não há nada impactante, não. Uma cerveja bem saborosa. E como dizem lá os avalianos, né, cara? Essa cerveja que você tomar depois, pegar aquela carreira de ondas e ondas, você senta lá e toma aquela cervejinha pra refrescar. Bem refrescante. Achei bem saborosa. Gostei, cara. Pra mim, é nota... Nota 9,5. Vamos lá, Renatão. É isso aí, cara. É uma puro malte. Uma autêntica puro malte, né? Malte bem presente. Ela não contém antioxidante. Isso é legal, hein? É muito bom. Você pode pra sua praia beber uma cerveja sem antioxidantes e uma genuína puro malte. Legal. É o preço justo que foi pago e eu dou uma nota... O cílio cortado, né? É. O cílio cortado, é. É isso aí. E eu dou uma nota 9. É isso. Sem delongas. Então, pessoal, o que eu achei dessa cerveja aqui... Uma cerveja que mantém o aroma de malte, como todos já falaram aqui, e o bacaninha dela é que tem uma vargozinha presente. Gente, não chega a ser da Heineken, mas se aproxima bastante. Cara, custo-benefício bem bom, uma grata surpresa, eu dou nota 10 pra ela. Eu acho que supriu tudo o que eu imaginava de uma cerveja que poderia ser uma Lager com 20 de BU e 4,6 de D. Então, tá redondinha pra mim, é 10. É isso aí. Se você estiver nos Estados Unidos nesse dia 4 de julho, compre uma longboard Island Lager e faça um brinde com o Breja Maníacos. Manda foto pra gente lá no Instagram que a gente vai repostar. É, repostar vai ficar bonita, né? Então, não deixe de acompanhar nosso canal no Instagram, arroba Breja Maníacos. Aqui no YouTube, você se inscreve, aciona lá o sininho pra você receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo. Beleza? Muito legal. Se for dirigir... Não beba. Bebou o bebê... Chama a gente, não vai. Não peguei uma hora, vamos surfar.